Os Meninas dos Olhos da Marinha Portuguesa, construídas nos escaleiros alemães de Hamburgo e Quil, estão a ser entregues exatamente nos prazos previstos no contrato celebrado em julho de 1986. A primeira já navega em águas portuguesas. A segunda, batizada com o nome do navegador e descobridor português Álvares Cabral, repousando ainda nas águas gélidas do Mar do Norte Alemão, foi entregue hoje oficialmente às autoridades de Portugal. Porque esta fragata está ao nível das mais modernas da sua categoria, e constitui, portanto, uma unidade naval de grande valia para as comissões que estão destinadas. O passo seguinte das cerimónias de hoje, impregnadas dos seus rituais militares próprios, foi a entrega da bandeira nacional nas mãos do empossado comandante do navio, o capitão de fragata Jaime Montalvão e Silva. A transferência de posse ganharia a sua definitiva expressão nos momentos do arriar da bandeira alemã e do içar da bandeira portuguesa. Em novembro próximo, quando a terceira e última fragata de guerra for entregue, a marinha portuguesa diz por ar de meios da tecnologia mais avançada e sofisticada, sobretudo no que diz respeito à capacidade eletrónica, à amplitude em matéria de comunicações e ao sistema de vigilância. As missões que estão destinadas a este navio, prendem-se com a defesa das linhas de comunicação marítimas e com a defesa do grande espaço marítimo que pertence a Portugal. Como sabe, Portugal é um país marítimo que depende profundamente do comércio externo. Mais de 95% das importações e exportações são feitas pelo mar, mais de 92% das trocas comerciais entre as ilhas e o continente é feita pelo mar, onde Portugal precisa efetivamente ter meios que defendam as linhas de comunicação marítimas. As fragatas MECO sublinham a importância da ligação atlântica, no fundo uma estrutura de defesa que potencia a condição marítima portuguesa num espaço em que pode desempenhar um papel fundamental de uma política externa diversificada, voltada para o Ocidente e para o Sul. Álvaro Cabral chegará em meados de julho próximo ao Porto de Leixões. Teresa Cruz, para a Telejornal.